Olá, estamos de volta com mais informações sobre a instalação do Conselho Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. O presidente Michel Temer participa da solenidade no Ministério da Justiça, onde está o repórter João Pedro Neto, que conversa com a gente mais uma vez. Olá, João Pedro. Pois é, Roberto, mais uma vez, boa tarde a você, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Olha, está tudo pronto já aqui no Ministério da Justiça, no Palácio da Justiça aqui em Brasília, na Esplanada dos Ministérios, para essa cerimônia que marca, então, a instituição do Conselho Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. Muita gente já chegou por aqui, inclusive integrantes desse conselho, pessoas que vão compor esse conselho. Como eu falei agora há pouco, ele vai ser composto por representantes dos órgãos de segurança pública da União, como Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, também dos órgãos dos estados e do Distrito Federal, Polícias Civis, Polícias Militares, além de órgãos também municipais. Aí eu destaco a Guarda Municipal, também os corpos de bombeiros vão fazer parte desse conselho. Também participam, então, representantes da academia, do governo federal, da academia, especialistas e também da sociedade civil. E esse conselho vai ter o papel justamente aí de fazer, de propor políticas públicas, de participar da gestão aí do Sistema Único de Segurança Pública, que foi criado esse ano com a sanção pelo presidente Michel Temer dessa lei em junho. E esse sistema, a ideia é que ele funcione nos mesmos moldes do SUS, o Sistema Único de Saúde, promovendo, então, uma integração entre todos esses órgãos de segurança pública. E o objetivo aí é melhorar essa coordenação, essa articulação e favorecer o combate à criminalidade, promover aí também a prevenção de crimes. Então, aqui no Ministério da Justiça já está tudo preparado, essa cerimônia está marcada para as três horas, portanto, deve começar daqui a pouquinho. Muita gente já chegou por aqui, praticamente tudo pronto. O presidente Michel Temer participa, também participam ministros de Estado, entre eles o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, e outras autoridades. A gente segue acompanhando tudo por aqui. Roberto, qualquer coisa eu volto aí com você no estúdio. Está ótimo, João Pedro. Agradeço aí pelas informações. E no nosso Twitter, arroba TV NBR, você encontra mais informações sobre a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. Daqui a pouco a gente volta com outras informações sobre a solenidade de instalação do Conselho Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, que terá a participação do presidente Michel Temer. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.